Como é que é pessoal? Bem vindos a um novo vídeo e bem vindos à minha nova série aqui no canal. Já estive a fazer e estava no terceiro episódio dessa série, mas decidi agora com eu voltar a fazer vídeos, reiniciar a série do zero e começar a sério e começar a fazer as coisas como deve ser. Para quem não acompanhava o canal é uma série chamada Road to the Pirate King, onde basicamente eu vou jogando numa conta que vai ser 100% free to play e ver até onde conseguimos chegar. E eventualmente, ainda não sei bem qual é que é o end goal, qual é que é o objetivo final, mas certamente irá ser todas as legends que existem no jogo até o certo ponto. E depois, logo se vê, não sei se alguma vez chegarem lá, porque nem na minha main account tenho todas as vendas, nem perto, portanto vai ser um desafio e é mais para vos mostrar como é que se desenvolve uma conta free to play e que é possível, muito possível, ter uma conta free to play muito boa, por isso é mais esse o objetivo do que outra coisa. Eu tive literalmente duas horas a fazer re-rolls nesta conta, porque queria começar com o Gear for a Luffy, por razões óbvias, é uma das melhores lendas do jogo neste momento. E também porque para começar é a melhor renda, sem dúvida, porque é uma renda rainbow, dá boost a todos os types, todas as cores, por isso é muito fácil no princípio fazer equipas com ele. Calhou-me um monte de vezes a Nami, mas é muito circunstancial, porque depende muito dos subs que tens e no princípio não vais ter muitos subs e por isso é mais fácil começares com o Gear for a Luffy. Tive duas horas a fazer o re-roll, finalmente calhou-me o Gear for a Luffy, o Whitebeard and Mark calhou-me na primeira pool que se faz quando querias a conta, o que não é nada mal também, vai muito bem com o Gear for a Luffy e é também um capitão muito bom. E calhou-me também o Usopp na mesma multi do Luffy, o que é um bom suporte, por isso não é nada mal. Podem ver já sou nível 21, isto porque eu fiz, vamos aqui a Extra Island, eu fiz a Sugarfest Trial que está aqui e fiz também a missão para mudar o barco que dá 3x o XP, porque vai ser muito bom enquanto estivessem a fazer história, porque eu vou ficar num par level muito alto comparado com uma conta que usasse o Dinghy, por exemplo. Isso eu vou-me até nível 21, tenho 66 gemas dos mails que ganhas no princípio e como podem ver ainda não fiz mais nada e há aqui muita gema para recolher. Não há aqui nenhuma Fortnite ou nenhum evento que seja urgente fazer que acabe hoje, por isso eu vou fazer a história durante algum tempo. Também estou a gravar isto às 2 da manhã onde eu vivo, aqui em Portugal, por isso não sei quanto tempo é que vou ficar acordado hoje para fazer, mas vou fazendo a história e quando tiver um par level maior vou tentar fazer alguns destes Fortnite, nem que seja começar. Eu até já fazer estas Fortnite começar, mas para estar mais à vontade e para não arriscar perder vou subir um bocado os par levels e depois fazer estas Fortnite aqui para ganhar as gemas e depois também tudo isto aqui são free gems, depois de completar estas, há aqui mesmo muitas gemas, até mesmo aqui como podem ver aqui os evolvers e os boosters, todos eles dão uma gema depois de completar todos os stages, por isso há aqui mesmo muitas gemas, só aqui são 5 gemas, por isso fora as gemas que eu vou ganhar na história, mais este aqui, mais este aqui, que eu obviamente não vou fazer, porque não vou conseguir, mas era mais uma free gem. Em relação aos Choppermans, por ter feito aquelas duas, ganhei, acho que foi uma gema aqui desta missão, ganhei os friend points, que eu vou puxar para, ou puxar não, sou mal, fazer para ver se me caem algumas turtles para ir dar level up aos meus characters, isto aqui é as missões do evento da Navy, o que eu não vou fazer obviamente, porque não tenho units para isso nem nível, mas por enquanto vamos só focar-nos na história, por enquanto fazer o máximo possível, vou fazer automático, porque eu vou estar a jogar na minha main account enquanto estou a fazer isto e a ver até onde chegue, e possivelmente, deixa-me cá ver, isto depende um bocado também da minha vontade e também da manhã, porque a minha vou streamar o dia todo, não sei se vou streamar o dia todo, mas a maior parte do dia na minha main account, por isso não sei se vou estar a jogar, em princípio não, mas logo se vê, e vou-vos dando updates, à medida que vou fazendo o modo história, e depois, aqui o primeiro objetivo é mais chegar a um bom nível de gems, e fazer aqui, eu estava a pensar, não sei se é melhor fazer a Head Start Sugarfest, ou se é fazer a Stampede, a coisa boa daqui é que tens garantido lendas, porque o White Biramark já tenho, este cá está a colher e é useless, o Gear4Woofy também já tenho, o Saab é bacano, o Sanji também é decente, este do Foaming também é decente, o Law também é decente, o Cat Viper, não é como a Mushi é um bocado irrelevante, e fomos aqui à Event Info, há aqui muita coisa, portanto o First Pool é garantido uma venda, o Second Pool é garantido uma venda do Bumitted Pool, a Terceira Venda também, a Terceira Venda também, portanto, 150 gemas, e tens três, e tens três lendas, aqui na Super Limited Pool, Nekomomushi é useless, Blankock é useless, Fujitora, não sei qual é este, mas de qualquer maneira é useless, Judge pode ser decente, mas preciso dos, dos outros dos putos da Gemma 66, por isso é um bocado irrelevante, do Foaming, não sei qual é este, por o V2 até é decente, se for o outro é useless, Silver Rail é um bom sub, o F&A é decente, e o Saab, não sei qual é este, mas também não é mau de todo, aqui na Stamped, não é a mesma coisa, não tens garantido lendas, mas é duas vezes além da Legend Raid, por isso, isto vai até dia, olha, acaba hoje, ah não, acaba amanhã, aliás, ou é hoje, não, acho que é amanhã, acaba amanhã, por isso logo se vê, a quantidade de gemas que eu tiver, e logo vemos qual é a, 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 que vamos fazer, bem, chega de conversa, vamos, vamos, vamos ao que interessa, e, ah, vamos despachar isto, até já. Bem pessoal, ponto de situação, chegámos a Whisky Peak, já fizemos, ah, isto tudo de modo de história, ainda falta muito, 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 não sei até quando é que, é que vou parar, pronto para hoje, ah, estou a gravar isto no sábado, no dia que vai sair, ah, e vou aproveitar, não vou, não vou fazer esta SugaFest, porque, os characters que são recommended, Whitebeard Mark já tenho, o Katakuri não me serve de nada, sinceramente, o G4WF também já tenho, o Saba era jeitoso, mas é o único, ah, o Sanji não me vale de nada, Dofamingo, é preciso, é preciso muitos soaps para, para fazer funcionar, o Lot também, Nekomamushi é miúseless, e, portanto, não me vale muito a pena fazer, vou aproveitar para fazer, o expulso todas nestas SugaFest, as que conseguiu hoje, portanto, vou fazer o modo de história, até conseguir, até conseguir ter um número adequado de gemas para fazer umas contas mudas, ah, vou fazer até ao final do dia, vou também tentar fazer, aqui as, ah, as missions do, do Rookie, do, do Chopperman, fazer isto aqui, vai-me dar 50 gemas, ah, e vou também fazer, ah, umas contas ilhas, aqui da, da Extra Island, até porque eu preciso, de, de algumas coisas, para eu evoluir as Legends que eu tenho, isto agora demora 50 anos a carregar, ah, ainda tenho aqui as Chopperman missions, as Special Quests que eu vou ganhando, dos Request, ah, para XP, quando eu tiver, até, até neste momento, ainda com o, com o, com o chip do, do, do evento, ainda estou, ainda estou, ainda estou a passar os níveis muito rapidamente, portanto, não preciso fazer, vou guardar estas missões, até, até ao final do dia, para ver se hoje preciso fazer para ganhar, para ganhar níveis para poupar gemas de insetamina, e tenho aqui um monte de coisas, todas estas, mas estou, isto, tenho que fazer, ah, estas três, pelo menos, para fazer, ah, fazem parte das, das missões do Chopper, ah, só isso vai me dar 3 gemas, portanto, há aqui muita, muita coisa, ah, para eu fazer, por isso, esse o plano para hoje, é, fazer o, o máximo, ah, possível da história, até ao final do dia, fazer a missão, as missões do Chopper, para ganhar as tais 50 gemas, e, e ver até quando, até quando é que eu posso ir, e depois fazer as pulls no final, para, para, para fazer, para ver se eu ganho alguma coisa nova, porque é, é, é duas vezes o, o rate para, para Legends, por isso, vai ser bom, 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 continuar, aqui um Whisky Peak, e haver jeito de ver-se mais logo. Ok, malta, estou aqui num pequeno impasse, ah, estava a fazer, ah, as quests, aqui, para ganhar as 50 gemas, e, cheguei à parte, onde, ah, tenho que fazer aquelas fortnites, para ganhar, uma cópia do, ganhei do, do LOL, acho eu, e recebes os 23, os 25 books, ah, o problema é que está a super success, e não está, ah, super special level, por isso, eu não sei se estou garantido, ter os 7 skill ups, aqui no, 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 ah, o que eu vou fazer, o que eu, o que eu, o que eu tinha dito, o meu plano era, ah, ter 230 gemas, para fazer 5 multis, ah, vou tentar fazer só 4, e ver como é que corre, e depois vou, ah, ou arrisco para fazer isto, ou arrisco para, para fazer os books, ou então, ah, fico-me pelas 4 multis, e, e depois guardo as gemas para o aniversário, que vai ser a próxima vez que eu vou dar, que eu vou dar pull, ah, como eu já tinha dito, não vou usar, não vou fazer pulls na, nesta sugo fast, porque os, os characters que ganhas aqui, que estão boosted, portanto, ou já tenho, ou não me interessam, ah, aqui, arrisco-me a não ter, a não apanhar-lhe uma legend, é verdade, mas, ah, é pá, prefiro arriscar aqui, porque tenho chance de ganhar, ganhar, tenho mais chances de ganhar a Wuffy, ah, e os characters que estão boosted, são bem melhores, do que da outra sugo fast, portanto, é este Wuffy, é, sabe Koala, que é, que é ótimo, Vivi e Rebeca, que é ótimo, ah, estes, estes dois, são irrelevantes para a coisa, o Azor também é muito bom, a Nami também é muito bom, o Frank também é bom, portanto, este é o patch todo do Wuffy, fará as outras legends, por isso, vou arriscar, vamos fazer, 4 pulls, ver como é que corre, ah, pá, é tudo bem-vindo, basicamente, mas, obviamente, legends e, e rare recruits de jeito, ok, 0, yeah, 0, começamos bem, pode ser que há aqui um secret rare qualquer, ok, 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 nada mal, nada mal, nada mal, ok, não é mal também, dá affinity, affinity boost da, a crew, este é o Kuma que dá, não é o Kuma que dá nada, não sei qual é este Kuma, não, não me pareceu nada de jeito, ok, o L, este é o que dá lock, ok, também não é mal, no Franky, ok, também não é nada mal, faz montes de coisas, Momonga, bem, pode ir para, para a Rally Shop, nem sei, nem sei o que é que o Indigo faz, esta Nami, também é um bocado useless, estou a gostar, é das melhores Namis, ah, muito bom, muito bom, muito bom sub, e Vankov, não faço a mínima ideia o que é que eu faço, ok, deve ser pior, este dá ataque boost a, a powerhouse, acho que eu, e 0, 0 legends no primeiro pull, eu estou a fim, ok, irrelevante, ah, guaranteed, four star or better, isto é desta, sério? estranho, não sabia que era guaranteed four star or better, é um bocado estranho, é sempre garantido, ser quatro, quatro treuos, um bocado estranho, vá lá lendas, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, nem nesta conta tenho sorte, meu, impressionante, e o Suess, este, este, este unit saiu há 30 anos atrás, nem sei o que é que ela faz, já tenho este Franky, outra vez o Franky, Franky dei, ok, e onde? o Ichiji, eu ia achar, isto é o primeiro Ichiji, né? já, isto é o primeiro Ichiji, Pedro, não é mau, não é mau, ok, Iusufus, ainda não apanhamos uma ledger, desta boa, não qualquer boa, ok, ainda não descalhou uma ledger, mas é impressionante, vocês na altura estão a dizer, devias ter ido para outra surgo fast, burro do caraças, se calhar devia, se calhar devia, ok, uma, temos uma no fim garantida, portanto são duas, ok, não é, siga derreres, está quieto, Iusufus, isto é o red, big mom, eh, não o vou usar, muito provavelmente, isto é o PSY ou int, é o int, ok, não é mau, é um bom sub, já tenho este brooke, já tenho este Franky também, porra, bom sub para slashers, dá infinity boost, tem a impressão que isto faz alguma coisa de jeito, double squeaking in the characters attack, ok, é decente power, o e-game, Peckham's também é bom, preciso dele na minha main account, por acaso, este é o brooke do treasure map, McVis, isto é garantido de ser red, ui, extended, o que é isto, ui, sabe qual, sim senhora, muito bom, muito bom, vamos ver, já valeu a pena, se fosse na outra surga ofensa, não tinha acontecido, muito bom, muito bom, quer me dar aqui, se fosse na minha main account, muito bom, sabe qual, top tier ou legend, já valeu a pena, impressionante, uma lenda, isto é, double, double, um, legend rate, double das hipóteses, calhar uma lenda, só me calhou uma lenda, nas normas plus, impressionante, e aí, meu deus, este é mais velho que, que é, secret, deve ser o usur, ou o sanji, aliás, este sanji é bom, é decente, pode ser usado em várias, em várias ocasiões, zero secret red, também, meu deus, jesus, ok, isto não é mau, é do patch, da salco cola, e não é red, foda, dois reds, dois reds, e calhão de zuzor, pronto, epá, eu, estou, estou inclinado, para fazer, para fazer a outra pool, mas vai depender, se eu consigo fazer, as missões todas, ou não, daqui, epá, vou guardar, quase tudo, há aquelas, aquelas unidades, que eu não vou usar, de certeza absoluta, nunca na vida, por isso, vou vendê-las para o bazar, porque há coisas lá, que eu, que eu preciso de comprar, por isso, vou dar favorites, a este franqui, vou dar favorites, a este anami, isto aqui é, sim, vou dar, vou dar favorites, a eu também, ao brooke também, a este yonji, este franqui é dupe, há buancock, Big Mom, Tashigi, Sabo Kuala, este brooke, hum, sim, pode ser, Isabela o segundo também, o Peckham se também, este, Sanji também, eu também, o Zoro também, hum, este bica não vale muito a pena, Smihoku, isto é bom para equipas, hum, do arco, e de resto, acho que não há, assim, nada, que eu queira dar, afinal, eu é boa, já tenho outro que faz isso, de resto, não há assim, nada, que eu queira ficar, isto como não faz nada de jeito, pronto, basicamente é isso, este Chopper é aquele que não faz nada, pronto, hum, agora, vou ver se consigo acabar, hum, as missões, e se conseguir acabar as missões, volto para fazer, a última multi, até, ao aniversário, e, pronto, e provavelmente acabamos o episódio, por isso, vou ver o que é que consigo fazer, e já voltamos a falar, bem, malta, com isto, já é o dia seguinte, hum, eu acabei de fazer login na conta, e por causa do evento, de Rookie, hum, recebi 25 gemas hoje, e acho que vou receber 25 gemas amanhã, deixa-me confirmar, mas acho, acho que é isso que vai acontecer, hum, dito isto, ainda está, esta Sugofest a correr, como eu disse, eu vou usar as gemas todas, nesta Sugofest, porque eu acho que ainda vou conseguir fazer mais duas, hum, ainda consigo fazer mais duas, antes da Sugofest acabar, e isso garante, mal, ainda na terceira, na terceira multi, por isso, hum, deixa-me só aqui ver, isto aqui não diz, não, acho que aqui não diz, não, não diz, mas acho que tenho quase certeza que, se não é amanhã, é depois da amanhã, vou receber 50 gemas, hum, no Rookie Event, ainda não potam fazer as missões, computar as missões, por isso, por isso, vamos fazer mais uma, é 30 gemas, hum, e ver o que é que, o que é que nos calha, já que da outra vez, não posso dizer que não saímos a ganhar, mas, para a quantidade de multis que fizemos, claro, zero, isto é que é sexta multi, quinta multi, sexta multi, e calhou-me duas lendas, na, nas Normal Pulse, fantástico, isto é só para verem, como este, como este jogo, é uma robalheira, supostamente, há o dobro da chance, de calhar lendas, e, não podem ver, não era um calhão, Secret Red, sequer, meu Deus, meu Deus, o que é que se há de fazer, pronto, mais units para o bazar, e, em termos de história, não, não, não fiz mais nada, em relação a ontem, ainda estou em Alavasta, ainda me faltam, muitos de história para fazer, por isso é que eu estou a dizer, que consigo fazer, e preciso mais duas, em termos de missões, não é isto, ainda me faltam fazer, como vocês podem ver, muitas, o que mais, o que mais me, me preocupa, nem é fazer, as missões, porque as missões são fáceis de fazer, é mesmo fazer, os level ups, porque, não está, não está, a double special up event, por isso, é muito difícil, e já usei aquelas duas, vou ter que ir farmar, cópias, para dar os outros, a level ups, isso é que vai demorar mais tempo, mas vamos ver o que é que vamos fazer, bem, vou continuar com a história, e, a gente já se fica, é verdade, esqueci o que tinha aqui, uma, uma free, uma free legend, também do rookie event, vai ser das primeiras lendas, certezas a sair, exato, Rob Lucy, é novo, talvez se não fosse, bem, voltando à história, bem, mais 50 gemas, e ainda nem sequer fiz, as missões, tive aqui a limpar algumas cenas, na Extra Islands, mais as gemas, do modo história, que ainda só avacei uma ilha, consegui mais 50, e, muito honestamente, eu vou puxar nesta, porque me garanto uma lendas no fim, já fiz 5 ou 6 multis na outra, e lendas é coisa que não me calham, por isso, mas fazer nesta, realmente tenho garantido, uma lendas no final, eu tenho estado a vender, a maior parte daqueles characters, que eu já sei que não vou usar nunca na vida, no bazar, e, já comprei uma das schools, foda-se, impressionante, oh, vá lá, e já comprei uma das schools, para evoluir o Gear Fora Luffy, só me falta a outra, por isso, nem me importa muito vender Sugar, não é má, mas é só para equipas Driven, Haku também não é mau, meu Deus, acredito no que, eu ainda sequer tenho este gajo, na minha main account, meu Deus, acho que é o último poster, que é o Red, este tesouro é bem bom, mas se o achas, neste momento, são um bocado inúteis, isto para Fighters é bom, não, na verdade, não é este, este final é uma, uma bela bosta, dejo-se outra vez, outra vez, uau, o Red é aqui, portanto, temos Red aqui, e temos Red garantido no final, ui, Extended, o que é isto? Ok, 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 muito bom, muito bom, bem, outra venda que eu não tenho, no, na minha main account, V2 Duffy, muito, muito bom, muito bom, e agora aqui o garantido, é mais, o Duffy é mais um sub, que um, que um character, que um captain normal, V2 Lushi, ou Kui Kui Lusi, também é muito bom para o Paulo Rossos, portanto, pá, muito bom, muito bom, muito bom, pá, agora é, é conseguir meter mais 50 gemas, e, e continuar a puxar aqui, eu tenho a impressão, que só se consegue puxar aqui, 3 vezes, mas não tenho, a certeza, porque aqui só, exato, porque aqui só diz, primeira, segunda, terceira, portanto, não diz aqui, não deves conseguir, continuar a puxar, a segunda, é da Limited Pool, e a terceira, é da Super Limited Pool, a Limited Pool, daqui, portanto, é o Zoro, aqui o Buggy, é muito bom, gostava até o Buggy, este aqui, é o Monkey Duffy, não sei qual é que é este, o Luffy, bem, se nós chegarmos lá, logo vemos, pá, muito bom, muito bom, gostei, gostei, de volta para o Master, bem pessoal, mais 50 gemas, ainda não consegui fazer, as missões, ou melhor, não é não ter conseguido, ainda não tentei, tentado a fazer uma outra história, computei mais coisas na Extra Island, para fazer gemas, e recebi as 25 gemas, não são 50 afinal, são 25, do Login Bonus, e amanhã, vou ter uma free multi, não é a free multi, é a free pool, de Legend garantida, por isso, não há 50 gemas, é só 25, e, se eu quiser fazer a última pool, desta Sugalfest, que eu quero, tenho que fazer as missões, a não ser que o VAR decore na história, só tenho 11 horas para fazer, e sinceramente, acho que não consigo fazer 50 gemas, em modo de história, em 11 horas, vou morrer entretanto, mas, pronto, vamos ver, em termos de multi, isto vai ser uma garantida, Legend no final, da Limited Pool, já não me lembro qual é a Limited Pool, sinceramente, não me interessa, e continuamos a não ter redes, nos Normal Pools, impressionante, ainda não tivemos, já fizemos, esta é a 8ª multi, ainda não tivemos um Secret Red, e só tivemos 2 lendas, não, 3 lendas em Normal Pools, sem contar com as garantidas, meu Deus, ok, Kanjuro é um bom sub, chaca, uau, nem sei o que é que o DorkyQ faz, 500 destes, tenho 5 star, uau, ok, crocs, nem lembro quando é que tu saíste, pronto, e, garantida, vamos ver o que é, é do Pool, por isso, o FIace, ok, ok, nada mal, nada mal, há lendas muito melhores, obviamente, mas o FIace, não é nada mal, já vem com alguns level ups, e é, bem bom, bem bom, podia ter sido bem pior, a próxima Pool, é da Super Limited Pool, que é ainda melhor, deixa-me, cá ver, se diz aqui, ou melhor, diz, deixa ver se eu encontro, portanto, onde é que está, ok, a Limited Pool, que foi a Pool que eu fiz agora, eram estes todos, que estavam aqui, acho que o FIace, era provavelmente o melhor, não sei qual é este Chunks, nem sei qual é que é este Rayleigh, mas, ou Judge, o Judge também era bom, o Doflamingo, já temos o Doflamingo V1, calhones, na última, na última subwoo, o que é bom, e agora, da Super Limited Pool, temos Nekomamushi, Bowancock, não sei qual esta, deve ser a V2, Fugitora, Judge, Doflamingo, Rayleigh, o FIace e Sabe, este Sabe, o Sabe V2, o que era muito bom, acho eu, mas, de resto, não há assim nada, é, bem, vou tentar fazer, basta algum problema, ainda está super sucesso, por isso, não sei se vou conseguir fazer, os, 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 os level ups, nos caracteres que os querem, porque, vou ter que fazer, vou ter que formar a Fortnite, e, sinceramente, não sei se me apetece, mas, pronto, vamos ver, agora, vou almoçar, e, depois, vamos continuar, a maior história, bem pessoal, 5 ou 6 horas depois, não faço ideia, vocês podem ver, pelo tempo que falta, para a Sogo Fence acabar, desde o último clipe, finalmente, consegui acabar as missões, demorou tanto tempo, porque, estar a fazer, as, as fortnites, com, com os cargas que eu tenho, mesmo sendo bons, os subs, não são um grande coisa, e, e demorou algum tempo, e, não é se baixou o up event, por isso, ainda demorou mais tempo, só para vocês terem uma noção, para fazer do, do, esqueci-me do nome dele, mas houve um, que demorou, quase 2 horas, porque, eu não dropava, era só chest, chest, o que normalmente é bom, porque as pessoas fazem os fortnites, para ter os skill books, mas eu não dropava, e demorou um imenso tempo, mas depois tive sorte, na geola, e, dos 25 books que eles me dão, ela ficou maxed, por isso, compensou-me aí, mas não interessa, 50 gemas, última múltiplo, até, provavelmente, ao aniversário, se eu conseguir juntar, algumas gemas até lá, porque, daqui, literalmente, duas semanas, se não, até provavelmente, não sei, à próxima grande sugofest, eu já vos mostro a minha box, como está a minha box, eu estou o Pyre Revel 181, estava 120 e qualquer coisa, antes de fazer aquelas, aquelas quests, que custam zero stamina, do Chopper, que dão XP, com o barco, e com aquele law, que vos dão, quando criam a conta, que é o Intel law, subi para 181, é um nível muito bom, já, para dois dias de conta, e, sinceramente, a partir daqui, vai ser, completar a história, porque tenho, tenho characters do país, acho eu, e, começar a formar, aqueles, breakbosses, que são, que são mais importantes, primeiro, e depois, ir concluindo, concluindo, o jogo, mas, uma das coisas que me esqueci de dizer, é, eu não vou estar sempre a jogar nesta conta, obviamente, tenho a minha main account, e, a partir deste vídeo, ou que seja, vocês estão a ver este vídeo no YouTube, a partir de hoje, eu só vou poder jogar nesta conta, ou, aliás, só vou poder fazer o main content desta conta, portanto, as coisas mais importantes, na Twitch, portanto, o link está na descrição, sigam-me na Twitch, para, para verem as streams desta conta, porque, vou jogar a maior parte dela, lá, só vou fazer coisas, coisas, por exemplo, formar, se ponis, ou, se está vendo, aliás, ou turtles, ou uma coisa assim qualquer, que não seja muito importante, fora da stream, de resto, vai ter tudo lá, pronto, basicamente é isso, vamos ver o que é que calha aqui, estou, acho eu, a 4 mil pontos, no bazar, para comprar a última skull, para evoluir o, o gear 4, vamos continuar sem, oi, uma, calma, e, a partir daí, vai ser sempre, sempre a andar, completar a história, ver quantas gemas é que consigo reunir, até o, até o, até o aniversário, mas, basta, eu não, não vou jogar todos os dias, por isso, esta conta vai ser um bocado mais, quando eu não tiver nada para fazer na outra, mas, já, aqui em termos de subs, não está calhar nada especial, acho que a legend é a seguir a esta, tu és mesmo, velho, eu quero que calha, V2 boa, ok, disse a pior, neste momento, estas lendas, não têm grande utilidade, aliás, até houve duas lendas, que eu vendi, não, uma vez na que eu vendi, porque não ia usar de qualquer maneira, e, este é o segundo, de hoje que eu tenho, tenho duas diólogas diferentes, e, portanto, vendi Power Bus Appoints, neste momento, ter o Gear 4 V2, é mesmo muito bom, porque me vai impossibilitar, usar mais, mais characters, e, fiz nove multis, acho eu, nove ou dez, e não me calhou, um secret red, fantástico, bem, vamos ao último red, em algum tempo, isto é da Super Limited Pool, não faço ideia, quais é que são, e eu vou fazer essa outra vez, portanto, é um dupe, o que é, não é esperado, mas, é triste, é triste, mas pronto, é um off Ace, neste momento, eu o devia guardar, mas, acho que eu vou vender, lá está, quero evoluir o, o Gear 4 V2, portanto, tenho aqui a boa, vou lhe dar favorites, o que é que foi novo aqui, o Blenheim, acho que é novo, e também é útil, este Yanji também é novo, Calif é nova, e o resto, este towards, acho que é útil, e, já, para Swashers, se bem que Swashers, não tem assim, grande coisa, mas, vou lhe dar favorites, o resto, pode ir tudo, para o Bazar, em termos de conta, isto é como eu estou agora, portanto, já as gemas, vai, as gemas que agora, vão todas reunir, o dinheiro é literalmente, irrelevante, mas tenho o Luffy Ace, evoluído e maxed, tenho o Whitebeard Mark, evoluído e maxed, tenho o Sabcoala, evoluído e maxed, eu vi bem, não, parece que são 33, por momentos, Big Mom, está evoluída, nível 72, não tenho, não tenho pressa, meter a 99, tenho estado a meter as coisas, tipo Terrells Extra, e não sei o que, nela, subs importantes, tenho aqui este brook, que é bom, que dá affinity boost, este tesouro, também é bom para slasters, Vion Duffy, ainda não está evoluído, tenho o Sob 6 Plus, maxed, falta as sockets, tenho o Lindberg, como é que ele se chama, que também saiu na última multi maxed, já evoluí o Lucy, ainda não lhe dei max, o Gear 4 está com max sockets, mas, devido o bolo calhão-me agora, e de resto, nada assim, por aí além, Cotton Candies ainda não usei, estou a guardar, vou meter no Gear 4 primeiro, ou não sabe qual, ainda não sei, depende, pronto, socket book, só tenho 7, que usei a maior parte delas, no Gear 4, tenho montes de books, já, por causa da, das fortnites, não há nada aqui, que eu consigo usar ainda, aliás, tenho, tenho este, tenho este King, 1515, e o Isabela, como é que se chama, acho que eu, para usar, mas de fora isso, não tenho nada, e mesmo se tivesse, vou os guardar, ah, tenho também, as taxis, é verdade, e pronto, em relação ao resto, não pode haver, não é nada assim, relevante, posso meter aqui também, já agora, para acabar o vídeo, tenho 7.050 pontos, vou vender aqui, o Wolfie Ace, a razão por que eu vou vender, é, primeiro, antes que tenha o limit break, vai demorar muito tempo, e, e primeiro que, isto custa alguma coisa, e primeiro que, que precise da cópia, para o limit break, vai estar, é muito tempo, por isso, mas vou vender, porque até lá, de certeza, que vou dar mais pulos, e a probabilidade, de eu apanhar outra vez, é muito grande, ah, portanto, vamos aqui comprar, ah, Skull Azul, que é a última, que eu preciso, agora não era azul, e vamos dar, onde é que ele está, vamos dar Evolve, no Gear 4, pronto pessoal, com isso, é o primeiro vídeo, isto demorou há alguns dias, a fazer, porque eu também, não estive a jogar non-stop, expectem o gostado, a série vai continuar, não vou parar com a conta, e como disse, volto a reforçar, vou jogar a maior parte dela, em stream, portanto, se vocês gostaram, e se querem ver mais da conta, eu vou continuar a meter no YouTube, obviamente, vou me metendo a streamar, voltar a gravar, para depois fazer o vídeo, mas a maior parte da conta, vai ser jogada na stream, dito isso, subscrevam ao canal, do YouTube e da stream, se gostaram do conteúdo, deem like no vídeo, porque ajuda, muito o canal, a aparecer nos recomendados, e, espero que tenham um ótimo dia, a gente vê-se no próximo vídeo, fiquem bem.